O material de construção, estamos na correria, porque tem dois trabalhos, ainda tem que deixar o Davi na babá ainda. A vassoura tá saindo por 6 dólares, mas tem até de 5 dólares. Balde. 1,98. A mamãe Santa se esqueceu. Olha aí. Vou deixar pra pegar o meu material depois, porque a gente tá com pressa, beleza? Fala pessoal, família Santos pra vocês, com mais um vídeo. Chegando aqui agora, pessoal, nessa casa, vai receber o material que a gente vai usar aqui. Tá chegando um caminhão de malte, que é o pó de serra preto. Vou mostrar pra vocês como que vai ser, beleza? Pra todos vocês, um bom dia. Família Santos na área, e o caminhão tá chegando ali. Tem que colocar a malte nessa beirada todinha aqui, de fora a fora. Aí eu comecei aqui já, do lado. Olha aí. Estamos limpando lá em cima, retirando as folhas. Tem que fazer esse corte aqui todinha. Eu tô cortando, tô vindo colocando malte, né? Cortei aqui já em volta, fiz a edge. E chegando aqui, eu começo a cortar de novo e vou colocando, né? Olha aí. Correria porque tá suposto a chover. Quero ver se eu termino esse malte até ali. E limpar a parte da frente, antes que chova. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Papai Santos no hospital. Oi, Davi. Papai tá dando dor aí? Não. Então, pessoal, eu tô com febre. Garganta inflamada. Um pouco de dor de cabeça. A gente veio aqui pra fazer o check-up, né? Oi. Oi. Cheguei aqui agora no shopping. Nossa garagem. A gente guarda as nossas bagunças, as nossas ferramentas. Outra caminhonete aqui do Papai Santos também. Hoje eu vou tirar a traseira madeira aqui de trás. Vou mostrar pra vocês. Tem ela até hoje. Olha aí. Só que eu tô pretendendo, pessoal. Ela tem essa caixa, dá pra vocês verem? Apertar aqui. Ela tem essa caixa de madeira. Tá vendo? Vou virar aqui pra vocês verem. Ela tem essa caixa de madeira. Eu tô pensando em tirar. Tô pensando não. Eu vou tirar essa madeira agora, porque eu quero colocar uma madeira maior. Caminhonetinha. 1997 essa caminhonete. Olha aí. Vou arrancar essa madeira toda. As ferramentas já estão ali em cima. Tem alguns ranhados, amassados nelas, né? Porque a caminhonete lá trabalha mesmo, né? Olha aí. Coloquei os bolts aqui, tá vendo? Só porque... Quando eu coloquei, eu coloquei a madeira fraca. A gente tava com pressa. Então... Agora eu vou colocar a madeira mais forte nela, né? Tô aqui em cima, olha aí. Tem um lago ali. Quem já acompanha o canal há muito tempo, viu eu subir um drone ali. Fiz um vídeo ali do Davi com o jacaré. E vou colocar essa aqui. Já estamos preparados já o material pro outro trabalho. Tem a bloa, tá vendo aqui? A bloa. Tem a tinta. Tem um pedaço de cerca. Esse é o trabalho que a gente vai fazer amanhã. Aquela caminhonete vai ficar só pra carregar as ferramentas, levar alguma coisa mais pequena. Essa aqui agora que eu tô arrumando vai ficar pra carregar madeira, folha. Então eu vou colocar umas placas maiores aqui de madeira pra a gente poder usar também e não estragar muito aquela, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tirei a parte da frente Agora Agora só tem essas laterais Para tirar, vamos lá Toma ele pela força Aí eu tive mal Fiquei quase 4 dias Bem ruim mesmo Me pegou aqui uma tal de uma gripe conhecida como flu Ela está muito comum Aqui nessa área de Massachusetts E aconteceu que eu peguei esse flu E aí eu fui no hospital Tive que tomar algumas medicações Aí ainda estou tomando ainda Porque tem um período de uma semana e meia para continuar Então agora a gente está voltando aos poucos Então assim, já me cuidei aqui no canal Tive que adiar vários trabalhos Parei tudo Cancelei praticamente todos os nossos compromissos Em relação à empresa Outros compromissos também pessoais que a gente tinha Eu tive que cancelar E ao mesmo tempo eu peço desculpa Aquelas pessoas que eu precisei Cancelar Alguns eventos Tanto um que ia acontecer em Boston também Muitas matrículas feitas Inscrições de pessoas que realmente precisavam Participar do nosso workshop Que ia acontecer em Boston agora Mas vamos ter novas datas Então peço desculpa a todos vocês aí Mas eu sei que todos vocês Entendem que a nossa saúde Ela vem em primeiro lugar Eu tinha aí um backup de vídeos Que eu fiz Mas aí o backup acaba Então agora a gente está começando Gravar de novo Então espero que vocês entendam E vamos lá Vamos correr atrás Porque tem muito trabalho para fazer Tem muito cliente Eu estou até aqui em cima de trabalho Para fazer E chegando mais trabalho ainda Então já estou com o calendário cheio Para mais de dois meses Já no calendário fechado E cliente Tentando entrar em contato Para entrar no schedule Para antes de dois meses Então eu estou tentando Fazer o máximo aí Para atender Contratei mais um rapaz Para vir trabalhar com a gente E também resolvi Aumentar as laterais aqui Não vai acontecer nesse vídeo Mas eu vou mostrar a vocês depois Como vai ficar Hoje só estou fazendo a remoção aqui Estou bem Estou só recuperando aí Dessa gripe Que praticamente quase todo mundo pegou aqui E é uma gripe Que te deixa com Garganta inflamada Nariz entupido Ela te dá Dor de cabeça Também muita febre Te dá muita febre E em alguns casos Você pode até vomitar Então assim É uma gripe muito chata Que quando pega Derroba o camarada Quando pega Coloca a gente para baixo Mas vamos lá Porque passado Já estamos prontos Para outra Bateria acabou Bateria acabou Galera Essa base aqui Eu vou deixar Essa base aqui Vai ficar de fora a fora Aí pessoal Ficou mais ou menos Esse lado aqui Tá vendo como que a madeira Do lado de dentro Do outro lado Ela fica Mais Gasta Lá de dentro Estarga mais Aí eu tirei aqui Como vocês viram Essa madeira De fora a fora Eu vou manter Ela porque ela tem Uns bolts Tá vendo Bem parafusada E a madeira boa Presta o tiro Que eu coloquei Aí essa camionete Aqui vai ser Para isso Vai ser para ficar Um madeiramento Mais alto Vai passar Da parte de cima E Ali tá vendo Vai passar um pouquinho Não muito Mas uns dois palmos Subir um pouquinho Para caber mais Material Agora tem que tirar Outro lado Vamos lá Tá gostando do vídeo Deixa o seu like Deixa o seu like Olha aí pessoal Olha como ficou Outra coisa né Fica mais esporte Tem que tomar Bitorneira aqui também Que eu tenho aqui Os containers Tá cheio ali Tem um container Que tá cheio De ferramenta Então Ela tem também Uns estragados Aqui pessoal Olha aqui Tão arranhada Aqui Podre Mas é Para trabalho Muito boa Essa camionete 1997 Tá com 167 mil milhas Tá bem rodada Mas é uma camionete Forte O que eu vou fazer Eu vou subir A outra Mais ou menos Dessa altura Aqui Fazer uma caixa Bem grande Para pegar folha Material Entendeu Gostou do vídeo Já sabe Deixe seu like Se inscreve no canal Para mais vídeos Como esse Papai Santos Está melhorando Família Santos Eu falo com vocês No próximo vídeo Segue lá também No Instagram Papai Santos Mamãe Santos Vai ficar aqui embaixo Valeu Tchau 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 Tchau